O tempo passa e a gente vê as coisas sem ser diferente É impossível que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero poder de ciúmes, me sentir apaixonado Apiscando o atatado, caprichando as palavras Pra dizer o quê? Pra dizer que é meu amor E os momentos vão passando Quero ouvir você cantar Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato O tempo passa e o dia a dia Vai aos montes apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas Um vazio de nós dois E aí, Branca, beijo pra você Vou quebrar essas vitraças Acortar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar Apostar Pra dizer o quê, caridade? Pra dizer E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Yeah Eu disse, joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Foi! Foi! Uh! Top! 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 Para dizer Top! Meu grande amor E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na moldura de um retrato Até o grandinho das suas mulheres! Vem chegando mais um sucesso Pra tocar no seu garajão Como vai Que sorte de encontrar Parece que foi O destino que te trouxe aqui Eu já não consigo mais sorrir Já pensei em você E no tempo em que a gente era feliz Era feliz Meu amor Nunca te esqueci Vivo pensando em mais Meu grande amor De ouvir sua voz Era meu coração Era meu coração Louco pra te encontrar Eu já não consigo mais E me joguei em teus braços Era feliz Era feliz Só as mulheres agora As mulheres Meu Nunca me joguei em teus braços Nunca Me joguei em cantos Vamos na canina Vamos na canina Vamos na canina Alô Yeah Encantos, eu quero ouvir, vamos lá Era meu coração, louco pra se encontrar E me jogarem em seus braços Me prendendo seus encantos Me prendendo seus encantos Me prendendo seus encantos Meu amor me deixou nessa solidão Estou sem caminho, eu quero ouvir vocês cantando assim Volta pra mim, eu só penso em você Seja onde for, no inverno ou verão Em qualquer instação vou te amar Louca por ti Eu sempre vou lembrar A nossa música Ninguém vai ocupar Nunca vou ser feliz Você longe de mim Meu grande amor Nossa música Oh 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 Eu sempre vou lembrar Eu sempre vou lembrar A nossa música Eu sempre vou lembrar Eu sempre vou lembrar Eu sempre vou lembrar A nossa música Eu sempre vou lembrar 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 A mais romântica do Brasil Um beijo no coração, Canindé! Simbora! Quero ver vocês cantando assim comigo agora, vai! Terra de Canindé, terra de gente boa Terra de gente bonita e alugada Vamos embora assim comigo, ó! Cruzando as esquinas dessa vida Tentei a todo custo te esquecer Busquei amor em forma de emoções muito banais Pra encantar meu coração Em outros corações entrei por um momento Mas foi tudo ilusão É que na verdade eu me escapa Um amor igual, igual ao seu Inventei paixões em outros corações Pra tentar te esquecer Busquei amor em forma de emoções muito banais Pra enganar meu coração Solta a voz, Canindé! E mesmo nesse jeito tentem encontrar Um amor, um amor igual ao seu Que me fez Que me fez Depois, depois Disse adeus Disse adeus Sucesso que arrebenta! Desejo de menina Desejo de menina Obrigado que eu me deu pela presença Será que já me esqueceu E enquanto isso eu vou... Já não tenho seu amor Já não tenho seu amor Seja do jeito que for Será que já me esqueceu E enquanto isso eu vou te amando Com a voz do coração agora Oh! Quero mandar uma voz de abraço Marília, Aline, Leonardo, Vânia, Joyce, Natália, Nayara e Biaká Beijo pra vocês Um todo carinho Inventei paixões em outros corações Pra tentar, pra tentar te esquecer Amosquei amor em forma De emoções muito banais Pra enganar meu coração E mesmo desse jeito tentem encontrar Um amor igual ao seu Que me fez Que me fez Depois Depois Disse adeus Será que já me esqueceu E enquanto isso eu vou... Vou! Já não tenho seu amor Já não tenho seu amor Seja do jeito que for Vou te amando Será que já me esqueceu E enquanto isso eu vou te amando Sucesso quer revetar Os anjos de meninas Alô! Maiada! Loura! Magilene, beijo pra vocês Todo carinho Vamos lá Eu sei que me é honra A história de amor De amor eu sei Rodando a camisa Não acabou Eu sei que me é honra Eu sei que me é honra Magilene, beijo pra você Só tu gritos aí Só chorou fui eu Vou desculpar o meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém não desse Fiquei com medo Só dá mais Mas hoje eu Minha caravidade É você E o meu amor O meu ar Ultrapassou Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha manjeira é você Sei que eu sem querer E eu magoei Por você Tá lindo Não só gostar O meu coração Nem o meu amor Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém não desse Essa galera Só dá mais Mas hoje eu Minha caravidade É E o meu amor O meu amor A dor Ultrapassou O limites Briguei até comigo Pra não te perder Por quê Minha manjeira é você Minha manjeira é você No Brasil No Brasil Alô Alô Xuxa Um abraço Meu jovem Cristal Produções Vamos lá Todo mundo cantando Mas hoje eu Mas hoje eu Minha cara Minha manjeira é o meu amor O meu ar Ultrapassou Briguei até comigo Pra não te perder Minha manjeira é você Porque eu te amo Minha manjeira é você Vamos lá Simbora E minha rotina E minha rotina É esperar com você, mesmo sem saber Será que ele viu e também me ligar? Eu te amo, mas assim não dá Fico desesperada de esperar E o tempo me parece não passar Eu me enfrente a TV pra tentar esquecer que está Amo esperando por você Olha pra mim, cês acabam de falar Sobre os dois Se me quer pra sempre, eu estou lendo É tão intenso quando ama, mas é só sair da cama E me tratas como simples passatempo Eu te amo, mas assim não dá Fico desesperada de esperar E o tempo me parece não passar Eu me enfrente a TV pra tentar esquecer que está Amo esperando por você Que seja de menina Vou forró mais jogante Eu te amo, mas assim não dá E aí? O inventor e o que eu vou lutar Mas me desafiou, pois não é você Então vejo, então vejo a mensagem no meu celular Dizendo que pra eu não te respirar Que você não pode me ver Eu te amo, mas assim não dá Fico desesperada a te inspirar E o tempo que parece não passar É que a frente já tem melhor que mares que seguem estão Amo esperando por você 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 Amo esperando somente por você Alô, banda Código de Barras Galera do Canidé, Elias Jader de Assis e Rose Nada neste mundo vai fazer mudar O que sinto por você não vai acabar Quero ouvir, haja o que houver Venha ouvir, meu amor por vocês Meu amor por você é o que é imortal E por mais que eu tente, não vou te esquecer Esse amor que sinto, só chama por você E nada mais importa, só quero te amar Eu preciso te dizer que amo você Eu quero ouvir, é imortal Só quero ter você Só quero te amar Eu só queria medir Vem me amar E por mais que eu tente, eu não vou te esquecer Tudo vai na honra É imortal Amor 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 que sinto por você Sem teu amor Sem teu amor Não sei viver É imortal É imortal É imortal Amor que sinto por você Sem teu amor Não sei viver É imortal Amor que sinto por você Vem me amar Vem me amar Oh, yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh É imortal Taniza Taniza, beijo pra você Se bora, quer mais uma que fala de amor? Mikaeli, Marcelo, Ramili Alperlani, Ismael, beijo pra vocês Mil perdões Mil perdões A voz do coração Se eu te perdi Te amar É que eu me deixei lavar Por ilusões Por ilusões Por que? Por sensações Soltando a voz, vai O caminho que eu segui Não tinha emoção Não tinha o seu amor Foi aí que eu me perdi Sem ter a quem amar Sem ter você pra mim Só vocês Eu juro que A voz do coração Eu não vou mais errar Me aceite outra vez Eu juro que Eu não sei mais Eu não sei mais viver Se não for por você Sempre errei Sem perceber E nem pensei No seu amor No seu amor Que faz tudo acontecer Todo tipo No meu viver No meu viver No meu viver Foi cruel Fui infeliz Eu não pensei em mim Que é vivo pra você Que é tudo que eu sonhei E foi no seu amor Que eu me realizei Eu juro que Eu juro que Eu não vou mais errar Se não for por você Se canida é me perdoar Eu prometo te amar Como jamais Como jamais Eu amei Prometo fazer vocês felizes Prometo te fazer Muito feliz Que eufen É Sucesso que arrebenta Serfeld Carindale Punta mãozinha na cima Prazer imenso candidato Promoção de cristal Produções e levidos Desejo promoções oreias Guitarra Eu não vou mais errar Me aceite outra vez Eu juro que não Eu não sei mais se ver Se não for por você Eu juro que não Eu não vou mais errar Me aceite outra vez Eu juro que não Eu não sei mais se ver Se não for por você Só vocês agora Eu perdoe Cadê o Grecião das Duas Mulheres? Joga a mãozinha pra cima Baste na palma da mão Na palma da mão Arrepia, ganhe-me Peseja de menina A um bebê, bebê, melhor Carina, bebê, clara Jóis de amor Me deixe amanhã o nosso corpo Minha cama Minha cama está tão fria sem você Vem ver com meu corpo Seu corpo já não sabe o que é prazer Eu quero ouvir Que voltar Eu estou aqui Nossa foto sobre a mesa E eu não rendo se Eu vou sair de ver na hora Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Sem graça Como outra em ascensão Eu saí de ver na hora Eu vou voltar a viver Pois sem você Agora não se esqueço Só esse mundo Em casa não trabalho O meu mundo Em casa não trabalho O meu mundo Girei todo Só de você Eu estou apaixonada E eu quero ficar de ideia Cantando comigo Eu vou sair de ver Vou sair de ver agora Minha vida vazia Sem graça Com amor Eu vou sair de ver agora Eu vou voltar Eu quero vir pra baixo Do coração Mais cima E nada Eu vou sair de ver agora Do céu Só pra você curtir Um beijo no coração De cada um de vocês Sinto-se fechada por mim Eu vou voltar a viver agora Que vontade de ver você Nossa porta sobre a mesa E eu não resisti Eu vou sair de ver Eu vou voltar a viver agora Eu vou voltar Já tem graça Bebê Fico perdida E a galera de Paramotipo Primeiro abraço Com carinho Todo mundo cantado Eu vou voltar a viver agora Vamos lá Eu sei Tá bonito Eu sei O nosso amor não vai morrer Eu sei O nosso amor não vai morrer Vou pedir a quem? Nos céus Você é aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Nascei Porque você me disse adeus Guardei O beijo que você me deu Vou pedir Nos céus Você é aqui comigo Vou jogar no mar Vamos jogar no mar Flores pra te encontrar Eu sei O pai E o time Você é no Eu sei O pai E o time Você é no Eu sei Já manda a mãozinha pra cima Batendo na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Não sei por que você me disse adeus Guardei o beijo que você me deu Vou pedir a quem? Vou pedir Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar You say goodbye and I say hello 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 Vamos lá, canida! Olha o gritinho das mulheres Olha o gritinho das gostosas Olhar pro céu, quero ouvir Pra não ter medo de chorar Vamos embora, Carlinhos! Exércitos de menina! Viver a vida Sem lembrar do que passou Stephanie Camila, Matheus Mas por favor Não volte atrás Pra que fingir Que a história apenas começou? É triste, eu sei Mas foi uma vez em que mais Coração Não vai mais bater Era assim Seria bom Até um parque de lançar Mas eu já sei Quando tiver vai cantar Chegou ao fim Nosso tempo já passou É triste, eu sei Uma vez e nunca mais Cadê o gritinho das mulheres? Jogando a mãozinha Você tentou e eu também Uma vez e nunca mais É fácil perceber É fácil perceber É triste, eu sei Mas foi uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais É triste, eu sei Mas foi uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais Tem mais gente aqui, ó Magna Juliana Regia Nilda Beijo pra vocês Você tentando carinho Essa eu quero ouvir você Soltando a voz Assim domingo, vai Jane, perdi você E você te fez E aí? Só que eu não sei O que fazer Jane, me tentei encontrar alguém Com amor Com amor E você Jane, seu amor se foi Divino Jane O tempo já passou E o que restou Só na cana e pé Meu coração Jane, não vou querer mudar Nem vou tentar Nem vou tentar Ok? Te esquecer Jane, eu não vou conseguir Joga a mãozinha pra cima Bate da mão Bate da mão Bate da mão Bate em você Quero ouvir Eu vou estar Eu vou estar em tudo que Você for Você é Mesmo com o meu amor Ok Vai pensar em mim A noção Não vou pro céu Batendo na bola Não vou Vai 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 Jane, o tempo já passou E o que restou Só da você Jane, não vou querer mudar Nem vou tentar, nem vou tentar Te esquecer Jane, eu não vou conseguir Eu sei Quero missões, mulheres, agora solta a voz, vai Oh Jane, não sei, solta a voz Pois já, sempre com vocês Eu vou me ensinar em tudo aqui Quando você for, você é Mesmo com outro amor, ok Vai pensar em mim Você vai lutar, mão pro céu Batendo na palma da mão, cariné É a mais uma música do Brasil Diretamente de Petronina Pernambuco e Juazeiro, na Bahia Brazão do Brasil Sucesso que arrebenta Desce o menino Zoeiras.net, mas ainda a cobertura é legal É Uh 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 Para os cantantes apaixonados Para beijar na boca Porque o beijo tem mel Uh 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 Deus que mandou O seu amor pra mim Meu anjo azul É como a meu jardim É pura magia O teu abraço Vendo em paz ele irá Com seu jeito de amar Tem mel, mel O teu beijo tem Mel, mel Que o tempo desejo tem Mel, mel Meu amor Estrela no meu céu Mel, mel, mel Eu, mojo Mel, meu bem Eu, sem querer Vou te amar E pra nós sempre te amarei Tenho o olhar nesse pé Deixa meu corpo em chamas Eu vou às alturas Quando você me ama Vou se trazer Só você tem o dom De me sentir E de me fazer feliz Tem mel, mel O teu beijo tem O teu beijo tem Mel, mel E o teu desejo tem Mel, mel Meu amor E a estrela do meu céu É a luz É a luz no meu beijo Eu, sem querer Vou te amar E pra nós sempre te amarei E pra nós sempre te amarei Eu, sem querer Te amarei E pra nós sempre te amarei E pra nós sempre te amarei Eu, sem querer Mel, mel, o teu beijo tem Mel, mel, o teu desejo tem Mel, mel, meu amor É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero, eu te amo E para sempre te amarei 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 E os meus bailarinos, Luiz, Erivan e José Lito que faz a mais romântica do Brasil Mel, mel, o teu beijo tem Mel, e vem chegando mais um sucesso pra tocar no seu coração Com a mais romântica do Brasil E o romantismo continua Música 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 E eu te amei, eu te amei E agora eu não consigo mais ligar Sem vencer em você O seu amor ficou Pra sempre meu viver E não saí nunca mais Agora só! E agora eu não consigo Contar de mim Contar de você Que não veio mais viver aqui Venha ouvir-nos me falar Que voltou pra relivrar O amor deixe de ver Eu não deixo mais você fugir E eu te amei, eu te amei E agora eu não consigo mais ligar Sempre sem você O seu amor ficou Pra sempre meu viver E não saí nunca mais Não sei viver sem você E eu quero te amar E eu te amei 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 Vem me amar Eu vim aqui só pra ver você Fingi que estava passando E aí ó Tá fazendo agora o milho E até parece a primeira vez Passe espalhe em mim A luz do sol Nem me lembro de nada mais A vida é o sonho do santi E você é parte de mim Importante que faz assim Talvez assim Qual o calor Quero ver só vocês agora vai O teu amor Tudo que eu quis Não diga nada Vem pra mim Quero ver só você Eu te vejo Não se quero mais Tua presença me encanta Eu sou perfume de uma flor Passei aqui pra descer Alô Preciso muito De você Meu amor Vem pra ser feliz Vem amor Quero vim Tudo Não diga nada Vem pra mim Sucesso que arrebenta Não diga nada Não diga nada Vem pra mim Não diga nada Vem pra mim Mais um que fala da nossa história de amor Uhul 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 Eu sonho a pensar que você não vem Nem me mostrar, nem me ouvir e dizer Foram tantos sonhos pra viver Que me custa entender que hoje é nada Tudo aquilo que eu gostei de ser Não consegue esquecer a namorada Quem me faz, quem me faz estremecer Foram juros e foram carinhos Foram beijos e briga sozinhos, eu sei E não se pode evitar a palavra Sempre muito, sempre um pouco A ascensão, as histórias são loucos Caminhos, estradas e formas de cor Foram tantos sonhos pra viver Que me custa entender que hoje é nada Tudo aquilo que eu consigo ser Não consegue esquecer a namorada Que me faz, quem me faz, quem me faz Que me faz, quem me faz, quem me faz Sucesso é nada Que me faz, quem me faz, quem me faz Desejo de menino Desejo de menino Fome sou, uma pancada Me sou, peço e uma pancada Meu amigo suena No site das festas Chegando mais um que fala de amor pra você Baby A saudade A saudade só me faz, só me faz Pensar em você Essa é a minha realidade Começar, não dá pra viver Quando penso em você Eu sinto você em mim Me dizendo que pra sempre Vai me amar Eu quero ouvir Baby O meu desejo É viver Só pra te amar O que eu sinto O que eu penso Só me faz Querer te encontrar Pra dizer que eu não quero mais Viver de ilusão Canideta no meu No meu coração Baby Pois te amo Pois te amo Eu te amo Diz Te amo Vem logo me ver O que é meu melhor Me desejo de menino Oh, baby A saudade Só me faz Pensar em você Essa é a minha Realidade Começar Não dá pra viver Quando penso em você Eu sinto você em mim Me dizendo que pra sempre Vai me amar Não dá pra te esperar Pois te amo Pede dizer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Diz Te amo Vem logo me ver O que é meu melhor Me desejo de menino Com mais romântico no Brasil Tá tudo no chat Eu te amo 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 Os meus sonhos realizei, mas você seguiu em outra direção Quero ouvir, cara, e dessa banda, vai! Coração, agora Por onde? Por onde você anda? Parece Parece que não lembra tudo o que a gente fez Coração, não vá me esquecer Cadê o grudinho das mulheres? Obrigado, caridade, pelo carinho! Prazer em me assustar com vocês! Agora eu ando, sem destino por aí Procurando em cada rosto o seu olhar Vivendo de incerteza Eu sinto que a tristeza quer me matar Oh, oh, oh Porque o amor Eu não canso de esperar E eu continuo apaixonado por você Eu preciso te ouvir Te abraçar Te sentir Quero ouvir Quero ouvir Coração, agora Por onde você anda? Parece que não lembra Tudo o que a gente fez Coração, não vá me esquecer Tá lhe espirando Guitarra Alô, meu plantado aí Manda, beijo, obrigado Quero ouvir só as minhas gostosas Coração, não vá me esquecer 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 Eu sei que não Nossa história de amor Fornecer Você se enganou Acabou O céu, Senhor Magoei Você Mas quem chorou Fui Vou não Escutar O meu coração Venha a página clara A página aberta Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo Só na voz Mas hoje eu Te amo, te Minha cara a metade É você Meu amor Ultrapassou o limite Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gêmea é você Sempre sem querer E eu magoei Tanto você Não soube escutar O meu coração Nem o meu amor Eu não pude imaginar Que pudesse amar E aí Alguém tanto assim Fiquei com medo Só na voz Mas hoje eu Minha cara a metade É você O meu amor O meu amor Ultrapassou os limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha pra gente é você Valeu, hein Valeu, caro inteira É você Arrancola через salão Batista Com you Couple ongam Minha mão Vai Por Sucesso Só as mulheres Agora As mulheres Tá tendo conosco, tá lendo? Sucesso! Vamos lá! Sucesso! Mas hoje eu te amo, ti É você, é você O meu ar Alô, ultrapassou o limite Brinquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma joga com você Porque eu te amo Minha alma joga com você Valeu, querida! Lê mais uma, não é, Lê? Vou fazer mais uma porque essa moçada merece Chuva no meu coração Quero lançar aqui em primeira mão A canção nova, volume 4 Já está nas rádios em primeiro lugar, com certeza Chuva no meu coração Maestro Pib Essa vai invadir mais uma vez o coração de vocês, com certeza Vejo ao meu redor Tanta gente, eu me sinto tão só No céu, no céu, chuva no meu coração A anúncia da... A anúncia que eu trouxe me A anúncia é um sol Chuva no meu coração Chuva no meu coração A anúncia é o sol Chupa no meu coração No meu coração Sucesso em todo o Brasil! Fecho de menina! E as flores do nosso jardim Já não tem perfume e nem cor Não são mais belas Dia e noite é clarita que faz Meu relógio para o impossível Vem traz de volta a mais! Sucesso! Jogando a mãozinha pra cima Batendo na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Dó! 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 Cidência! Só você É quem vai Poder fazer Você Brilha o sol O meu Coração Assim pra gente, ó! Brilha o sol O meu Coração Assim pra gente, ó! Você Você é bom do meu jardim Quando chega tudo ganha amor E Isso é amor Simfonia Simfonia é ouvir a voz Tudo vou trazer essa pessoa Meu pai É bom demais te amar Eu te amo Só você É É quem vai Poder fazer Brilha o sol Lembro do meu Coração Brilha o sol Brilha o sol Chuva Chuva no meu Coração Valeu, gente! Valeu, querida! Valeu, moçada! Valeu, mambrada do Xuxa!